Tu acha que tem essa necessidade de acompanhar em tempo real o aparecimento dessas redes? Porque, por exemplo, tem rede que às vezes é uma promessa e não vai. O Orkut tá voltando. Eu fiquei sabendo disso aí. Mas será que é uma... É, eu acho que assim, depende do vento a favor da solução. Você vê, o Instagram mudou todo o seu algoritmo, toda a sua maneira de coisa. Ficou tudo vertical, né? Eu acho que o Instagram deu um tirinho no escuro aí, né? Porque... Tem muita gente reclamando, né? É, muita gente reclamando que trabalha no Instagram, tá reclamando disso. E o TikTok é especializado nisso. O YouTube é especializado em vídeo. É, eu acho meio que quebrou... Não dá pra ficar também. Quebrou o layout geral ali de vários vídeos. Não, pra quem finaliza os vídeos, a gente tem esse dilema direto, né, Marcinho? Sim, pô. Em relação à entrega final, tu não sabe. Tu manda, pô, o vídeo ele fica legal no wide. Sempre vai ficar. Sim. Só que o wide hoje serve basicamente pro YouTube. Verdade. Ele não vai mais pra nenhuma outra plataforma. Você manda ali no Instagram, ele fica horrível. No Heels... E o engraçado é que das plataformas, a minha preferida, assim, até entretenimento, né? Qualquer coisa é o YouTube, assim. Eu gosto mais de ver, eu consumo mais o YouTube do que outras vezes. Mas eu acho que as outras apps ali estão tentando ainda bater de frente com o YouTube, mas acho que não chega, né, cara? É bem difícil, né? O YouTube ainda tem um assento muito grande, né? Eu lembro que teve o Facebook, ele tentou com o game, né? Trazer o Facebook vídeos. Não foi muito, né? O YouTube é do Google, né? O Twitch, né? Ficou muito nichado ali em games também. O YouTube é do Google? É. O YouTube é do Google, é. O YouTube é gigante, né, cara? Entendeu? É muito difícil de bater de frente com o Google. Eles estão perdendo bastante posicionamento, assim, pro watch time, né, pro TikTok, né? Porque as pessoas, principalmente a molecada, começou a passar mais tempo. É, por isso. Eles começaram a passar mais tempo no TikTok e ver os canais tudo, tipo, caindo. Falando, mano, o que tá acontecendo? Foi ver que a galera tá lá no TikTok. Vamos meter o short e subir isso. Aí você vê que eles estão tentando ali. E, cara, é legal. Eu gosto pra crama dos shorts.